O maior sinal, o maior sinal, você está preparado, você está preparado, o filho é Jesus, a Deus Bíblia, Jesus Bíblia, Jesus Bíblia, Jesus Bíblia, Jesus Bíblia, Jesus Bíblia, Jesus Desculpa! Desculpa! Quando ele jogou, um gigante no chão São filha de condenando, saltando e dançando Falei como ninguém Busca cada aliança, de voltar com ele Trazendo luz da lei Que é a vida! Que é a vida! Que é a vida! Que é a vida! Desculpa! Desculpa! A vida! Ou vem a vida! Ela fala que Vamos Moisés! Sim, vamos lá! A vida! A vida! Tá isso? A vida! É a presença de Deus, é patinar e convenciar, é a presença de Deus, não te convidar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus, é a presença de Deus. Minha presença A presença Eu não aceito qualquer bolão Eu não aceito qualquer bolão Eu não aceito qualquer bolão Quando Ele matou o cilheão Eu não aceito qualquer bolão Quando Ele jogou o dinheiro de um chão Mas eu vim da me comemorando Só quando me dançando Pra mim como ninguém Vamos buscar cada aliança De volta com Ele A Jerusalém Quem é reinar Faz a presença de Deus Prosperar Faz a presença de Deus Que o seu tido É conhecido A marca da aliança Eu não entendo Quem é que eu dá Faz a presença de Deus Quem é que eu dá Faz a presença de Deus É impactar É impactar Que o seu tido É influenciar A presença de Deus Que o seu tido É impactar É a presença É a presença É a presença de Deus Que o seu tido É a presença É a presença É a presença, é a presença de Deus E o poder de crescer É a presença, é a presença de Deus É a presença, é a presença de Deus O mais é a diferença O mais é a diferença O mais é a diferença Olha só o nosso agacinho O mais é que eu disse pra ele